E por que Nau do canal não pode também ser candidato de Salvador? Por que não pode ser candidato a vereador de Salvador? E tem outra, eu vou ser vereador de Salvador sim. Doa em quem doer em outra e que não votar em mim. Quem vai tomar é no caneco e acabou. Eu pro Nau, volte Nau do canal. Se eles não querem cuidar, é em Nau que eu vou votar. Nau do canal, e aí eu quero Nau. 31,666, e aí eu voto em Nau. 31,666, e aí eu quero Nau. 31,666, Nau do canal, vai tomar é no caneco. Se prepara pra votar daquele jeito, se prepara pra votar daquele jeito. Se não cuidar, vai tomar é no caneco, tá bom? Deixou meu povo abandonado, faz de tudo pra entrar e depois nos abandona. Aí vem Nau do canal e diz... Vem a mim! Vem a mim! Vai, vai! E aí vem a mim! 31,666, e aí é Nau. Vem em mim, vem em mim, vem em mim, vem em mim. 31,666, e aí é Nau.